Por falar em presente, compraram o seu iPhone 15 já? Não tem, a gente foi, calma aí. A defesa, não é só defesa, amigo. Franja de cuscuz, o que rolou? Aqui na final de ano a cidade a gente estava no tia de mil gigas, a gente comprou a pele de mil gigas. Caramba, meu amor, tá tudo bem, eu vou explicar. Aqui só vende com plano, entendeu? E aí não tem. Mas aí como a gente tá voltando já amanhã pra Paris, aí a gente vai pegar lá, vamos resolver ali. Passado, chique. Tá, Val, o que você comprou de presente pra Alvaro? André, pega um regressinho. Não, não, não. Então, ela ficou caolha, chega, me ajuda. Ah, meu Deus, ficou caolha, chega. Tá aparecendo você mesmo agora, não é? Tô lombrada. I wanna love you. Chocolate. Just me tonight, just me to... Chocolate. Chocolate. Dance, keep tonight. It's me together. Let me talk a night quente. Gente, presentes de Ramon. Esse aqui eu comprei pra casa, porque a casa que a gente tá ficando é muito grande, né? Fala a verdade. E aí a gente fica incomunicável, que aí eu comprei, ó, walkie-talkie. Repara, firme mesmo, que lá... Passado. Passado. Ai, sim, vamos no encontro. E funciona? Funciona, testou já. Quer ver? Vou ligar, peraí. Oi. Calma aí, né? Tem que ligar, tem que ligar, minha diva. Eu vou ligar, vou ligar. QSL, QSV, QSQ, QSL. Pró, funciona. Alô, QSV, QSL, Mayara, cadê essa bunda? Menina! Menina! Gente, que cabareta peste. Ah, eu falo de cada vez, por favor. Passei umas 15 horas. Eu faço 20 horas dançando. Nayara, bunda de coma da... Oi, que delícia. Oxe. Dá sim pra escutar. Atenção, Ramon, na escuta. Atenção, QSL, QSV. Ô, Samara, tira isso do rosto, que você não é revente de São Galo, não. Olha, fazendo nebulização. Tá pensando o quê? E responda alguma coisa. Meu amor, eu tô escutando aí? Ah, caralho. Mayara, tá triste, é? Não, porque eu queria ir pros Estados Unidos. Meu Deus, como é que pode ser? Não terem visto, né? E aí, velho? Agora, da próxima vez, eu vou dizer que eu tô indo fazer um show seu pra me liberar mesmo. Gente, Mayara tá arrasada aqui, Lucas. Por que, vida? Por que não vai pros Estados Unidos com a gente, que não tem visto? Não, meu Deus. Não, não é assim, não. Que funciona, viu, meu Deus? É, mas eu tô fornegada três vezes. Sabe o que foi a hora desse? Hum? Amiga, arrumei uma solução pra vocês, você vai amar, não sei o quê, né? Aí eu tô empolgada, achando que era verdade. Vai de Itaques. A bichinha acreditou? Eu acreditei. Porque indo de Itaques, eu ia. Todinho, Fabiano, eu achei a Gicharmi. Mulher bagulha. Nossa senhora, você era engolida nessa época, não foi? O que foi que você bateu em você na peneira? Todinha. E eu já usei essa camisa secreta. Tá tão sofrida. Mas ela é uma camisa bonita, amigo. Você botar essa camisa com o moletom que eu dei. Ah, lindo. Vai arrasar, não vai na ba... Vai abafar. Abafe você. Não, amigo. Eitaí, olha como tá grotescona hoje, hein? Olha como é a cor do grote... Poxa, ela tava tremendo de pesão aqui de manhã. Por que aí? A Graciela foi tirar foto... Eita, meu Deus. A Graciela foi tirar foto de coisa ali. De biquíni na neve. De camisa branca. Ela fez molho os peitinhos pra aparecer um mamiro na foto. É, ela disse... Poxa, e tem um vídeo, tem um tudo. Vou mostrar aqui, ó. Ela molha pra aparecer os peitinhos. Eu disse, moleque, então me enjeite. Olha como tavam, olha. Eita, ela na neve. Foi passado, hein? E a minha chegou, amigo, viu? E ela aqui, ué? Olha como tava a outra aí. Depois você terminar a foto, ó, pra um quarto, viu? Menino, pro Adriano Imperador. Olha, ela quase... Olha, quase avulando, olha. Olha, olha. Faz uma sem. Amor, dá pra jogar uma aguinha aí, pra ficar coladinho mesmo. Deixa eu ver o Lobinho. Deixa eu ver o Jacob, vai. Cadê o Jacob? Olha. 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 Olha.